Nesta sexta-feira o tempo continua firme e bem ensolarado em todo o estado. Na capital vai dar para aproveitar bastante o feriadão, viu gente? Na sexta-feira não tem previsão de chuva, a máxima é de 26 graus para amanhã. No sábado há sim chances de pancadas rápidas, isoladas, tá? Mas nada que atrapalhe um passeio. E no domingo o tempo volta a secar, olha aqui, máxima de 26 graus em Curitiba e chance de chuva de apenas 5%, que é quase nada. Em Foz do Iguaçu, Paranaguá, Maringá, Guarapuava e Pato Branco o tempo segue igual, viu? Seco, ensolarado e quente e a máxima não deve passar dos 30 graus amanhã.